Salve meus queridos Zés maravilhosos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé que foi surpreendido novamente E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal 2.Zé Depois da música do Shine e do Anyrap sobre Sense Life, né? Aquele mangá brasileiro com a temática toda malucona e tal Eu fui atrás do mangá, obviamente Mas houve uma referência naquela música que era do Gabriel Pensador E, mano, eu pirei Falei, caraca, mano, lembrado do Gabriel Pensador Puta que lá, merda que é muito foda, cachibo da paz Eu falei sobre isso e eu fui comentar com outras pessoas Eu fui ver outros reacts Assim, de 100%, 90 não pegaram a referência E dos 90, eu fui trocando ideia Tem gente que não sabia quem era Gabriel Pensador Cês tão entendendo que não fazia ideia que existia o Gabriel Pensador Falei, não, não pode ser Eu me senti, eu falei, mano, agora também eu vou escutar as músicas do Gabriel Pensador Quando eu abro o canal no YouTube O que que é isso aqui que apareceu há duas semanas atrás aqui? Gabriel, o Pensador, mais Lulu Santos e Xamã Cachibo da parte Tchú Não é One É Tchú Eu realmente não ligo se não monetizar Mano, eu não faço questão Cara, eu só quero que o vídeo fique online Certo? Ô, Gabriel Sério, mano Eu não sei se pode Eu não sei se não pode Mas eu vou fazer Primeiro porque eu sou um fã maluco de Gabriel Pensador Mano, eu adorava o Gabriel Pensador De uma maneira que Puta que lá merda E aí é outro paradigma também Porque as músicas do Gabriel Pensador Tinha muito Tipo, Cachimbo da Paz Se você escutar a música Tem toda uma crítica Só que usando o termo do Cachimbo da Paz É uma parada muito louca E hoje eu não tenho nada a ver com aquilo que a galera falava Por exemplo, que ai Aí tá fazendo a galera usar a erva, tá ligado? O poder Então eu só quero que o vídeo fique online Só isso que eu quero E se você que tá vendo esse vídeo aqui Curte o Gabriel Pensador também, mano Você curte lá Você achou engraçado, mano Nunca teve tanto comentário em um vídeo lá do Sense Live Por culpa do Cachimbo da Paz Vamos colocar agora nesse aqui Cachimbo da Paz Tchuu Tá ligado? Tchuu Não é One É Tchuu Todo mundo que colocar aí Eu vou dar o coraçãozinho E vou comentar Fechou? Vamos ver como que tá isso aqui Vamos ver o que sai Cinco minutos de música Cara Eu não sei o que esperar Sério mesmo Crítica do que? Vai ser alguma coisa que aconteceu Pra ter saído um Cachimbo da Paz 2 Mano Se inscreve no canal Deixa seu like Ative o sininho Compartilha esse vídeo pra todo mundo Segue a gente aqui no Instagram também Vou tá começando a postar bastante coisa lá Tanto no Story Quanto nas postagens Então segue a gente Demorou? O vídeo original Com certeza Tá na descrição Juntamente com o canal Do Gabriel Pensador Então se inscreva lá Se você é uma pessoa Que não conhecia Tá bom? Se inscreve mano Vamos dar moral Pro Gabriel E simbora velho Porque músicas dele São marcantes Como por exemplo A incrível 2, 3, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de molhar o biscoito Aí é não sei o que Eu tô no osso Mas eu não me canso Tá na hora de afogar o Gans Ai bons tempos Anos 90 Puta que larga Vambora vai 1, 2, 3 Vai Cachimbo da Paz 2 Olha o homem aí No país da hipocrisia Onde ninguém se escuta Na disputa por poder E pelos bens materiais Uma vez um cacique Pegou uma sentença Só porque fez a presença Com o cachimbo da paz Ele já morreu Mas eu entendo de milagre Fui atrás de um velho livro Num porão Que ninguém abre Nos arquivos do governo Que escondia informação Sobre um ritual secreto De uma aldeia em extinção O livro não era escrito em português Mas guardava em suas páginas A fórmula para a ressurreição Se a lei é contra a paz Sou capaz de contra as leis E voltei de lá Com o livro na minha mão Até com os jornais Pro Medinho é recompensa Pra quem encontrasse o pensa E desce a localização Correr pro cemitério Com o sério objetivo De ressuscitar o cacique Que mataram na prisão Apaga a fumaça da pistola Do revólver Joga o bom cacique Que o bom cacique ressona Todo mundo sabe bem O que ele já dizia Acende, puxa, prende, passe Sente a majeia Brisa Eu vou na brisa Nossa Ah, mano, tô todo arrepiado, velho Puta que pariu Eu vou na brisa Nas páginas sagradas Não tinha frase nem palavra Quase nada Só um enigma Numa pintura indígena Tem um pajé que manja Da sabedoria xamânica Lá na selva amazônica Mas não deu pra chamar Pra decifrar o mistério do universo Terra, fogo, água e ar Eu chamei o xamã que tem poder do verso Aí veio ele Olha o bicho vindo Olha o xamã Vai e culpa de praxe Chegando e chamando essa missão Pra reduzir a passagem do busão Toda vez meus parentes Seguem sendo assassinados Mas só queremos nosso território Demarcado O cacique chegou Trazendo novidade Mataram o pataxão No ponto cego da cidade Calibre doce Na cara do Brasil Idade, cacuzi O patra que me pariu Mais um camelô sagaz Do Rio de Janeiro Carteira de trabalho Músico Olho vermelho Respeita quem chegou Sou o primeiro amigo Ouvido de Bangu Querido de fora Guia Estrangeiro da sul Urucum na pele Arco e flecha Meu flow que fere Avisa mega que eu não sou Machine Gun Kelly Sou Gabriel Pensador Dentro da sexta série Eu quero o mundo Mas as vezes o mundo não me quer Apaga a fumaça da pistola E do revolver Chama o bom cacique Que o bom cacique resolve Todo mundo sabe bem O que ele já dizia Acende, puxa, prende, passa E sente a malice Irmão Eu tô com o olho cheio de lágrima Eu vou lá Brisa Uh, uh Cara Brisa Eu vou lá Brisa Uh, uh Quando voltou a vida e ouviu que a sua aldeia tinha sido destruída O cacique ficou mal Vi muita gente fodida na cidade e no campo Buscando uma saída pra escravidão mental Pessoas se agredindo e se matando Por preconceito de gênero e etnia E por políticos que só davam risada Era tanta ignorância, tanta intolerância E ele como? Não tava entendendo nada Encontrou uma mãe chorando por um filho Vítima da depressão, overdose de remédios controlados Nessa sociedade a ansiedade faz estrago Remédio é natural, demorou ser liberada Que a venda dessa erva continua proibida Mas as suas substâncias salvam vidas Enquanto muitas outras são perdidas Numa guerra sem sentido Que só serve pra fazer geral querer virar bandido Até o cacique quis pegar no fuzil Quando viu que a flecha nem arranhava o caveirão O tiroteio foi intenso e muita gente caiu Quem não correu ficou sangrando no chão Morreu polícia e bandido, aposentado estudante Morreu criança de colo e até gestante Naquele instante ele chorou e gritou Essa merda é atrasada demais, é revoltante Saiu pra dar uma volta e acendeu um da paz pra meditar Porque ninguém se revolta E o playboy chegou metendo mãozão Querendo dar um tapinha mas levou logo um tapão Que isso? Cacique acende, puxa, prende e passa Tá bom, mas esse tapa foi pra tu ficar esperto Respeita quem chegou primeiro e papo reto Levolve tudo pros nativos que isso aqui não deu certo Apaga a fumaça da pistola e do revolver Chama o bom cacique que o bom cacique resolve Todo mundo sabe bem o que ele já dizia Acende, puxa, prende e acende, amarece Brisa Vai! Eu vou na brisa Chama o bom cacique que o bom cacique resolve Ela no cachimbo, continua o cachimbo cai Chama o sinal de fumaça que a gente vai Mano, pausa Oh, não tô zoando Eu tô com o olho cheio de lágrima, mano Gabriel Pensador Vários cantores Tá ligado? Da... Anos 90, 2000 Cara, era completamente maluco Só que, sei lá, Gabriel Pensador Vini Marcelo D2 O Planet Ramp Cara, eram grupos, pessoas, músicos Que você se divertia escutando E você, se você pensasse um pouco Literalmente, você via que tinha além Umas três mensagens diferentes escondidas dentro de uma música Era uma crítica Era uma mensagem pra você refletir ao mesmo tempo E ainda tinha uma conclusão no final Gabriel Pensador é incrível É um artista completo, na minha visão Certo? Do Brasil Tem que... Tínhamos que dar mais palco Pra esse tipo de trabalho aqui Tá? E, mano, a mensagem foi alta e clara Né? Eu acho que quem escutou Eu até fiquei quieto Eu realmente prestei mais atenção Que, cara, é bom saber que ele tá aí Ele tá fazendo música, né? E ele pegou Eu imagino que ele deve ter pegado o tema Cachimbo da Paz Porque foi um dos maiores sucessos Foi o maior do Gabriel Pensador e colocou pra dar um hype Tanto que tá com 700, quase 800 mil visualizações Cara, eu tô feliz, mano Gabriel Pensador tá aí A música ficou foda Ele deu uma revertida na música Que a música original era Apaga a fumaça do revólver da pistola Anda a fumaça do Cachimbo pra cachola Acende Puxa Prende Passa Índio quer Cachimbo Índio quer fazer fumaça Porra, era, mano Era da hora cantar Tipo, conseguir acertar as rimas A forma que ele canta Era muito foda, mano Era bom Era bom Era demais Era só você pensar Pra entender a mensagem que tava sendo falada Tá ligado? Gabrielzinho Porra, mano Sério Se um dia eu tiver a oportunidade de te conhecer, irmão Eu vou chorar feito um bebê Tá bom? Falo mesmo Muito obrigado pela presença de todos E até o próximo vídeo E brisa Eu sou a Brisa Vai caralho Uh Aí, culpa de tá Chegando Chamando essa missão Pra Reduzir a passagem do busão Toda vez Meus parentes seguem sendo assassinados Mas só queremos nosso território Demarcado O cacique chegou Trazendo novidade Mataram o pataxão No ponto cego da cidade Caribe doce Na cara do Brasil Idade, cacuz E o pata que me pariu Mais um camelô sagaz do rio